Presidente da República Francisco Guterres Lolo, com a Autoridade de Segurança e a Polícia Nacional Timor-Leste, tem que fazer o tratamento para o cidadão roto, aplica a regra sanitária no confinamento domiciliario. Lolo, até tem a Autoridade de Polícia, no dar implementador da resolução governante, tem que fazer a regra que o governo aprova no label e ralo tratamento com a maneira de levar o bando. A Autoridade Pública se trata em uma roto roto, a Autoridade Policial nos tem que fazer o tratamento com a mesma roto, tem que aplicar a regra que a mesma roto, label a regra em uma estatuto político, social e econômico, lei vai em uma roto, label a todos os tratamentos com a maneira de levar a lei a roto. Se o Estado de Mosa apela a sociedade roto respeita a equipa saudi para enxergar a evacuação médica para pacientes morados com a Covid-19 no rosto da Autoridade Local no PNT-Li atua companhia. Estamos de maluco balu, lori ron, lori ron, lori ron, o rin loron, ita iona caso positivo, iabaukau no vikeki. Presidente da República, a rosto botu amaluco siram, atu turra, matekia fatin, caiu uma, atu nu nefotinpo, bagoverno, fote medidas, no protege ita ideida, no protege ita roto. Respeita a equipa saudi, vai ir a aloe evacuação médica, a paciente não mora com a Covid-19, no rosto da Autoridade Local no PNT-Li atu turra, atu contribui. O paciente no PNT-Li merece respeito. Quando o cidadão vale, não é toda a careta da equipa saudi, não é. A rosto da parte de segurança, lori o PNT-Li atu segura a equipa saudi, pode atu turra, não é. Não fote medidas de prevenção da violência à sua equipa saudi, tu ir lei a ron. Seve estado na fatem, o governo taumata na fatem para o pessoal Sirenebe ao serviço e a linha frente durante a pandemia Covid-19. Lua olamos louva serviço peniteli no FFDT-Li nebe a lau vigilância e fronteira durante o estado de emergência ou de combate calamidade atne. Criño de Santos, Aniceto Leite, Xemén. Aniceto Leite, Aniceto Leite,